Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Nesta quinta os policiais que estavam em greve fizeram uma reunião na Associação dos Cabos e Soldados. Eles decidiram pela manutenção da paralisação, mas o secretário da SSP garantiu que a segurança aqui na capital não está comprometida. Ontem os policiais fizeram um protesto em frente à Assembleia Legislativa. Lá eles acamparam até a manhã de hoje quando decidiram seguir para a Associação dos Cabos e Soldados. Os servidores cruzaram os braços depois que o governador José Melo adiou uma reunião com a categoria para discutir os interesses da classe. Os praças pedem melhores condições de trabalho. Tique de alimentação que uma vez dada para o policial vai gastar bem menos que se gasta com a comida que a polícia dá hoje. A polícia militar está há quatro anos sem receber um fardamento novo. Muitos policiais foram à Associação de Cabos e Soldados para dar apoio ao movimento. Eles dizem que vão seguir com a paralisação. Nós estamos aguardando uma manifestação do governador José Melo para que a gente possa sentar, chegar a um denominador comum. E nós não queremos trazer prejuízo nem para o Estado, nem para a sociedade, nem para nós. De acordo com os manifestantes, de ontem para hoje, pelo menos 10 se tiveram os trabalhos reduzidos por conta da paralisação. Ainda, segundo eles, se não houver um acordo com a categoria, o setor da segurança pública poderá ficar ainda mais prejudicado. Pois é, mas o secretário da SSP, Sérgio Fontes, negou que a segurança esteja comprometida. Todos os carros que deveriam sair ontem, saíram. E a informação de que foram com cadetes, com os alunos, não é verdadeira. Ou seja, a adesão realmente foi bem pequena. Por enquanto, Fontes descartou a promoção de alguns policiais e o pagamento da data base, apesar de reconhecer que as reivindicações são um direito da categoria. Mas disse que é possível avançar em outros assuntos. Podemos avançar na questão do pós-de-arma, dos regulamentos, do vale-refeição, das condições de acesso e promoção. Enfim, podemos avançar muito, mas tem que haver diálogo, nós estamos abertos para o diálogo. Uma reunião entre os policiais e o governo está marcada para o próximo dia 22. E na tarde desta quinta-feira, dois presos morreram em uma rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Foram mais de 300 presos envolvidos na tentativa de fuga. A ação foi ao meio-dia. A cadeia estava tranquila, foi uma surpresa. Mas realmente, tem uns dois dias que veio aquela informação, inclusive chegou até a imprensa, que poderia ter uma fuga, mas graças à ação dos policiais militares e a guarda realmente estava pronta para responder e não houve nenhuma fuga eficaz, não lograram o êxito. O motim de preso aconteceu em três pavilhões ao mesmo tempo. Segundo a coordenação do sistema penitenciário, eles fizeram uma escada humana para pular as muralhas do presídio. Foi nessa hora que os sete policiais que estavam na guarita foram apedrejados e para impedir a fuga, eles tiveram que atirar. Não só a escada humana, mas também colocando colchões e quando alguém quer realmente fugir, com certeza alguém consegue. Eles quebraram de alguns bueiros, mas realmente eles tentaram realmente agredir os policiais militares e tentaram fazer uma fuga em massa dos três pavilhões e tentaram sair ao mesmo tempo. Daniel Castro Neves, do pavilhão C, morreu no pátio do presídio com um tiro no peito. Aslan Charles Martins, do pavilhão B, morreu a caminho do hospital com um tiro na cabeça. Outros dois detentos ficaram feridos. Alciane veio visitar o marido que cumpre pena por latrocínio quando percebeu o motim. Eu já fiquei agoniada, já saí ligando para os meus familiares lá fora e quando eu cheguei, daqui já tinha notícia. Eu tinha matado dois e tinha ferido mais dois. Desesperei, porque eu pensei que tinha sido meu marido, porque eu tenho filhos e ele está aí dentro, ele já está pagando pelo que ele fez. Para controlar a situação, o sistema penitenciário teve o apoio da ROCAM, Polícia de Choque e Batalhão de Guarda da Polícia Militar. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música